Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube. Tudo bem com vocês meus amores? Hoje a vovó Benta está um pouquinho assustada. Sabe por que meus amores? Grávida fique chocada ao ver imagem de avô beijando seu bebê em gestação durante exame de ultrassom. Uma mulher grávida ficou chocada ao ver o rosto de seu falecido avô beijando seu bebê em gestação durante um exame de ultrassom. Jade Ornsby, de 21 anos, foi ao hospital no leste de Londres, Inglaterra, para fazer um exame 4D e ver como estava seu bebê. A mãe de Jade, Leslie Epineon, de 47 anos, havia dado o exame de presente à filha. Mas ela ficou espantada ao ver o perfil de seu falecido avô, Jack Ornsby, que faleceu em 2007, no canto de imagem. A mulher só percebeu a imagem quando chegou em casa. Jade, de Dagenham, Londres, disse, é realmente assustador. Olha só para ele, e você pode vê-lo mais claramente do que a minha filha. Jade notou pela primeira vez o rosto quando mostrou as imagens para sua mãe, que imediatamente reconheceu Jack. A grávida disse, nós simplesmente não podíamos acreditar. É como se ele estivesse abençoando-a no outro. Eu achei muito reconfortante. Tenho boas memórias do meu avô. A imagem foi capturada em julho de 2013, quando Jade tinha 30 semanas de gravidez. Lassei Mayad, que faz dois anos no próximo mês, nasceu em outubro de 2013. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da Vovó Benta. E até mais.